A imagem de som está com os da Punk Sportive, muito obrigada por estarem aqui connosco. Vocês lançaram recentemente o último álbum Fast Changing World. Este álbum remete-se para uma temática muito forte, que são as mudanças repentinas que temos assistido na nossa atualidade. Portanto, este nome foi pensado para refletir isso. Nós estávamos já a ver que isto ia acontecer, de certa forma, há dois anos atrás. Aliás, nas conversas que nós tínhamos quando andávamos na estrada, às vezes ao invés de falarmos muito sobre música, porque falávamos muito sobre o sistema monetário, as profecias do fim do mundo. Pronto, cenas com gás para ter temas de conversa, no fundo, também andar na estrada e também puxar um pouco para malta e puxar para conversa. E, na altura, já tinha surgido esta temática Fast Changing World, quando nos debruçámos sobre ele. Depois, a própria atualidade ajudou bastante. Parecia que estávamos a acertar na murcha, não é? Por assim dizer. Este, pelo menos o último disco, que foi Electro to Riot, vocês tinham uma, em termos de estética, Hardcock, dos anos 80, Old School dos anos 70. Portanto, vocês ainda mantêm nesta linha? O que é que vocês trazem de novo? A nível, o que é que nós trazemos de novo? Quer dizer, de novo, a matriz já foi utilizada várias vezes, não é? Nós só tentamos dar uma nova roupagem com a nossa personalidade, no fundo, é tentar que as músicas reflitam um pouco a nossa personalidade e criar uma identidade sonora. Acho que, neste caso, conseguimos ainda apurar ainda mais isso, não é? É um trabalho árduo, não é nada fácil em Portugal conseguir manter alguma coerência e não seguir as modas, não é? Mas acho que conseguimos bastante e continuamos a pegar, a fonte continua a ser a mesma, essas bandas e essas influências dos anos 70 e dos anos 80. Rock, Hard Rock, Psicabolismo, também o Stoner, com um groove, não é? Que é o que nós tentamos fazer, com que as músicas também tenham algum apelo para mexer no corpo. Vocês dirigiram em 2004, mas sempre nos álbuns que vocês lançaram em 2006 e 2009, sempre tiveram boas críticas, foram, aliás, vocês fizeram a abertura de alguns concertos chutos e tiveram bastantes concertos, portanto, mesmo com este título um bocado fatídico, que possa transmitir este novo álbum, vocês têm, continuam com boa perseverança? Sim, como o Paulo acabou de dizer, eu acho que este terceiro trabalho vem realmente culminar nesta identidade, pá, conseguimos criar desde o Ready, Set, Go primeiro, passando pelo Letter Too Bright e agora acho que conseguimos fazer, pá, mostrar ainda mais e há malta já que reconhece essa identidade, não é? E isso acho que é ótimo, pá, e temos ainda a manter isso, independentemente das modas ou não, ou de como é que, se o rock está de boa saúde ou não, pá, nós gostamos deste tipo de música, é este som que queremos fazer e cada vez tentamos apurá-lo mais e, como estava a dizer, não é? Lá está, criar esta identidade e acho que o resultado foi positivo e a malta está a reconhecer, que é ótimo. Estes três álbuns têm nomes bastante pujantes e até bastante eletrizantes, estes nomes refletem então a identidade da vossa banda? Sim, refletem a nossa personalidade, a nossa vontade em querer puxar as coisas para a frente, o empreendedorismo, isto até nem parece conversa de pessoal do rock, não é? Mas nós tentamos que o da Pank Sportive seja o veículo para nos levar a algum lado, não é? Neste caso, para nos levar a sítios para tocar, mas para chegarmos até às pessoas, é pá, e nós com as nossas atuações ao vivo tentamos que as nossas performances sejam bastante energéticas e que também haja uma ligação com o que se faz no disco, não é? Apesar de ao vivo haver sempre uma dose de incerteza e, claro, uma grande dose de adrenalina, não é? É um momento, é de improviso também, nós tentamos sempre deixar algum espaço para o improviso. Segundo o título do álbum, também estas mudanças no mundo, de que forma é que se refletem também na música? Olha, em termos económicos, reflete-se sobretudo na quantidade de concertos, não é? E na afluência depois das pessoas, do público. Em termos de vendas também, hoje em dia a indústria já não é o que era, não é? As bandas dependem muito mais dos concertos que dão ao vivo e é claro que com a crise, não é? Tudo isto fica um pouco mais difícil, mas como o Paulo estava a dizer, acho que temos que ser empreendedores e ir à luta e tentar, nas condições que existem, tentarmos fazer o melhor e mostrar a nossa música ao maior número de pessoas e diversificar não é o máximo. Claro, sempre com pessoas que gostam do nosso tipo de som, não é? Também não queremos diversificar e apanhar e ir para circuitos que não sejam o que nós queremos do rock, rock alternativo. Há pouco, curiosamente, falaste, isto nem parece ser conversa de pessoas de rock. Também achas que o facto de haver esta crise, que se mudam as mentalidades? Não necessariamente, isso depois depende da consciência de cada um e do nível de alerta que cada um tem, não é? Até digamos que esta nova geração parece que ainda não acordou muito bem para o cenário que está já aí, que já é vigente, mas que ainda vai ficar um pouco mais apertado e, opá, eu faço aqui um apelo às bandas e também a quem gosta de proporcionar concertos, porque isto também não passa só pelas bandas, passa também por quem organiza os espetáculos. A malta tem que começar a virar um pouco mais uns para os outros, as bandas voltarem-se a ver umas às outras, apoiarem, não é só fazer likes, não é? No mundo virtual, se calhar passa mais pelo mundo real. Música 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 I'm on your tent Every single night Just can't help myself I'm falling in and out of your life You put a spell on me Now what you gonna do? You put a spell on me Help me to make it through